E aí pessoal, hoje vim aqui para vocês para trazer o unboxing desse maravilhoso produto. O que se trata esse produto aqui? Bom, muito simples. Esse produto aqui é um maravilhoso. Maravilhoso, extensão com três de entrada, tá ligado? Ela tem uma furação para caso você queira pegar e utilizar aquele tipo de novo de conector de três pinos, né? Dá uma furadinha aqui e tá zero. É isso aí. Ah, caíram nessa, né pessoal? É brincadeira, hoje aqui não estou para trazer nenhum tipo de unboxing, não. Hoje se trata do review. Deixa eu pegar o produto aqui, né? E colocar isso aqui no canto. Pois é pessoal, eu tinha gravado o negócio aqui tudo direitinho. Só que aí dei mancada aqui. Deixa eu ver se eu estou ligado. Estou vendo esse microfonezinho aqui. O fone de ouvido do Samsung aqui deu ruim aqui. Mas beleza. Então pessoal, era só a zoeira aqui lá, entendeu? Na realidade isso daqui é um review do fone da Vinic. Eu tinha feito unboxing dele esses dias, né? Esperei dar um tempo, utilizar bem o produto para saber realmente dar uma opinião para vocês. Bom, o que eu posso dizer do produto? Qualidades boas, né? Bom, quando você liga ele no USB no computador, ele acende um LED, fica bem legal. Aparentemente, a estrutura do produto vai aguentar um tempo bom, porque quem utiliza ele no meu primo é nervoso, tá ligado? E até agora, aparentemente, está inteiro o produto. A qualidade do áudio do microfone dele é legal, entendeu? Você falando no Skype ou quando eu estou conversando aqui, dá para me escutar bem o que ele está falando. Escuta até um pouco o que o pessoal que está ao redor dele está falando. Deixa eu ver outra coisa que é legal. Acho que já falei já do grave, né? Bom, esse pino dele aqui, ó, que é banhado a ouro aqui, tem uma boa qualidade, entendeu? Dá uma boa fidelidade. Faz com que o som tenha uma boa fidelidade. Inclusive, quando eu vou utilizar no meu celular, dá para escutar muito, é pop, né? Eu utilizo um programinha lá que ainda aumenta um pouco mais o grave e fica louco. É pop. Parte ruim, né, que como esse daqui é um P2, não tem como você utilizar o microfone em uma chamada, por exemplo. Ele não vai transmitir o áudio no celular. Até para os notebook que tem só o P3, que nem o meu por aqui, por exemplo, não tem como eu transmitir o áudio. Então, no caso, eu só consigo transmitir o áudio porque meu notebook tem microfone embutido. Agora vamos falar das partes que, nesse caso aqui, me decepcionou um pouco. Que foi na questão desse USB dele aqui. Eu pensei que eu conseguiria utilizar no notebook com USB e não tem essa questão do microfone, entendeu? Por exemplo, eu ia conseguir utilizar o microfone dele mesmo. Infelizmente não é possível, pois esse USB aqui só serve para ligar os LED dele. E até ficar legal, tá ligado? Mas só que é só para isso mesmo. Bom, se você for jogar pra caramba, assim, acima de 4 horas, esse material aqui, que eu acredito que seja coído, começa só pra caramba, né? Começa a incomodar dentro dessa parte sem graça. No mais, eu posso dizer de ruim, mas que é só isso mesmo. Esse aqui, que na hora que você estiver jogando por muito tempo, vai te incomodar, provavelmente. E essa USB não funcionar pra notebook com P3, né? Tipo, pra som e áudio. Não funciona. Somente para luz. E os pontos fortes, né? Que aparentemente é um produto bem robusto. Isola bem. Inclusive, quando você está utilizando ele, as pessoas tentam gritar. Pra você conseguir ouvir alguma coisa. O microfone dele é de boa qualidade. Essa espuminha aqui é bem macia. Adaptou bem a minha cabeça, olha como fica. Essa ficou legal. Mas é só isso, pessoal. E esse aqui foi o review do fone da VINI. Mas curte aí, pessoal. Compartilhe, entendeu? Não deixe de seguir o canal nas redes sociais. É isso aí. Valeu. Fui.